Carmelita Muniz atocrite cani, bem-heira a Comissão A ou Comissão C, a la audência do Gabinete Primeiro-Ministro da Urma Tangrua para apoio à sociedade civil e inspeção geral do Estado no Conselho Interministerial, Reforma Fiscal. Carmelita Hatete, Cefi-Gabinete Primeiro-Ministro, explica a rubrica Capital Menor atua tende a necessidade e urgência ou de soça equipamentos da média Gabinete Primeiro-Ministro. Mas, bem-heira a acesso e a portal de transparência Gabinete Primeiro-Ministro lá executa a orçamento rubrica Capital Menor, ou de soça equipamentos da média, mas bem-heira a execução de Botliu, ou de soça careta remontante, reunindo no Ressunvalo. A despesa da soça equipamentos de comunicação, câmeras, computadores, computadores, mas quando eu quero ir ao portal de transparência, a capital menor não é, e também executa a comunicação, o equipamento de comunicação não é zero. Lá é. E está o 55 mil, mas a execução não é zero, e também a usa. E ainda fala em EDP Equipment, 776 mil, execução não é zero, e também a executa. Outros equipamentos, e ainda não é, e também a executa 7 mil 800, ou se 10 mil. E ainda não é, e também a executa. E também a executa, e também a executa para a clima, mas a soça careta. E também a atividade, e também a atividade, e também a resposta, e também a atividade, só equipamentos, a comunicação. Só a careta, sim, 68.3 milhões. Sefi, Gabinete e Primeiro-Ministro, Azevedo Lourenço Marçal, clarifica, e a rúbrica Capital Menor, a la execução, ba necessidade e urgência, ou de soça dun equipamento média, ba Gabinete e Primeiro-Ministro, Nian. E a média, Gabinete e Primeiro-Ministro, não é, e tem equipamentos média, câmera, e agora, não é, e tem serviço, equipamentos, não é, não é, antigo, não é, não é, não é, a bela ajuda, tem eficiência e serviço, e também, até agora, sejam jornalistas, sejam operas, seisolé, camera men, sejam operas, sejam operas, e fazem-se acelerar o serviço, equipamentos, são antigos, e estão em forma atратa, iam acelerar o serviço, e estão em forma atraso, e estão em forma atratada, ceux de acelerar o serviço, estão em forma atratada, para a partir desses serviços, Então, a alocação de capital menor, que cobre computador, balão, não é uma função essencial, 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 não é uma função essencial. Então, o processo é o processo de aprovisionamento, não é uma função essencial, não é uma função essencial, não é uma função essencial, não é uma função essencial. Obrigado.